Então, vamos lá. Então, vamos lá. 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 A gente, eles vão se empolhar, eles vão se empolhar. Os sites de adoração e fecham. Ayer ou ayer, ayer, e... E isso não será mais sobre esse montane. Isso não é o montane de um jovem divino. Mas é o montane, ou mesmo o montane tradicional. E bisnabiso, há... Ah não, isso não será mais sobre esse montane. Agora, meus amigos, eles vão se empolhar. Mas meus amigos, eles vão se empolhar. E eles vão se empolhar. E eles vão se empolhar. E eles vão se empolhar. Agora, para adorar seu espírito, você vai se empolhar. Você vai se empolhar. Acei que? Aleluia! A esse espírito que vêm se empolhar. Então, o coração, como você disse, É assim que você vai começar a adorar. E todos os dias, minha prião, meus filhos e filhos, é que nosso templo seja o melhor mien de adoração. Aleluia! 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 E aí luia! Aleluia! Aleluia! E o mesmo tempo, o que também o serão a liberdade. Porque nós vamos dominar e fazer isso. Como isso, a templo um abisso, ele é... Ele é a dorado! Isso é muito bom, mas é assim que... Hoje, quando eu tenho priado, como eu tinha que ir lá? Há dois ou três horas. A primeira coisa, eu comecei a prier de uma maneira como eu me sorra. o Espíritu. Ele se lembrou de uma coisa. Ele disse, Bévi, porque você não guarda o Palmas, mesmo quando eu digo que eu vou enviar as massas à igreja, ele está em torno a caridade de procurar mil e mil anos. Então, sope a Palmas. Aleluia! Est-ce que você me permete? Escute-me, de descrypter uma profissão que o tempo já está fixado. Nós temos feito um descryptagem. Eu sou de uma dimensão, aleluia, de a simplificação. Eu me disse assim, Eu, meu pastor de l'Église, e o fomento de l'Église, à la suite do tempo, o Senhor nos promete, que 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 o Senhor nos promete, Eu te disse assim, a partir de hoje eu prophétio e também me lembro que Nébê Kagoso da Lama é como um remédio eficaz para cada situação, cada dificuldade, cada problema que você tem um gato de Deus. A tua presença é como um remédio. Uma vez, eu achava que o meu irmãoジou, a sua carreira, sua carreira, sua carreira e a sua carreira, sua carreira, sua carreira, sua carreira, sua carreira, sua carreira, sua carreira. Para dizer que o irmão era um 6, senão estava feitas para o teu corpo. Esses são uma grande maravilha in緒m da nossa organização. mas o bom Dio após ele montou toda a gente uma pessoa que se apresentou como um remédio eu priei a minha vida a minha vida a minha vida a minha vida a equação através de um remédio e esse remédio é o nome de Jesus amém isso é verdade realmente não é como se a Deus a minha vida é o nome eu quero falar com a minha vida agora a minha vida a sua vida é o nome e você não vai ver a minha vida mas tudo o que é o remédio é o que é? é que isso vai ser o nome é isso é isso a Deus do Deus amém Amém. que estão na igreja, aleluia. Cuidem, é forte o que eu quero dizer. Tendo o sábado na igreja, nos homens, nos homens, nos homens. E um irmão, na igreja, nos homens, 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 nós estamos no saluto, mas devemos pensar nos homens a todos os homens. Nos homens, nos homens, nos homens, nos homens. Un dia, o problema é a igreja, aleluia, o problema é que o pastor São que muitas pessoas pensam que o problema é que eles forem, eles devem responder a igreja. Gê так, ele me disse a igreja, pastor dela, A qual é a missão na missão na glória? Qual que seja o caso, como uma filha da igreja. Não recomenda-t-il a ver que se louve a causa de ti. Aleluia! Bem-vindos, Senhor, o problema é survenu, como sempre. E meu irmão estava fachado. Ele estava fachado. Eximente-me eu Não criei nada para outra. Então, o que é que você quer me dizer? Na realidade, você tem um patozole para que você tenha um salário. Há muitas coisas que, às vezes, vem na mente de uma folia, ou seja, a questão de sangue. Mas, às vezes, você tem que ir à uma escola passada. Quando a gente sobrou o novo homem que a gente ensinou a falha um homem que é que Deus sabe com o quê? Não, nessa. Não é assim que sua vida, apenas uma palavra de Deus. Meu Deus de Deus aceita a falha. É um bom então. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. na primeira coisa que é uma colônia que a equitativo, mas como é um colônia e um colônia e uma colônia, e como é um colônia é um colônia e um colônia e um colônia é um colônia, e como é um somente um colônia? asil題ória é que você pode entender onde a gente quer dizer que eles falam que você quer dizer que eles falam não só 언Â não 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 So, o meu, que eu sou o sonido? Pois é. Se que eu me comprenais eu o que não ia entender, bin isto a mim. Apulho, o que eu venho dizer, é a confiança. Apulho, o que eu venho dizer, foi. É o fundamento ou a fome da sua! No meu Deus, agora eu venho em puro. Por favor, fã, meu Deus! Se que eu, o que eu me comprenais eu o que não ia entender, Aleluia! Aleluia! Na realidade, nós temos uma igreja de casa, a igreja de mamãe. Meu nome é! Meu nome é! Nós temos uma igreja, a 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 igreja turma, a igreja, a igreja, mas todas da igreja, a igreja, sóstamento Não é aceitável que eu venho aqui. Não é muito louco, mas não é muito louco, mas não é muito louco. Mas não é muito louco, mas não é muito louco, mas não é o legato da salaria. Você me compreende, meu presidente? Um dia, eu estava em frente a meu filho, então eu preparava um viaje para ele. E eu disse, meu filho, 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 tem 10 mil reais. Est-ce que você não vai falar dessa? Para realizar esse assunto, meu filho, seu filho, que ele realiza a minha casa. Então eu não tenho nada que me plaver com esse Jesus. E dizendo à meu Cristo, o Senhor, o amor de tudo que você tem a sua parte sobre a terra, é quando você saura o que é a Igreja, onde você diz o Padre que é a Igreja. Agora, para o primeiro debate, nos séculosos aniversos. Nosso, como vocês vivem, há uma palavra dolorosa, nós vivemos, e se define muito mais sobre a Igreja. Senão a vida é ainda maisbrada. Então, entreguem! Rápido. Olha lá, a sede de azul, ele vai se sorrir. Há uma mulher de um dos nossos amigos, que vive na França, tem uma foto, tem uma foto com a foto com o que não é a filha de ela. Hoje, agora, estamos comendo, porque estamos enterrando, Com a minha lhe enterrada hoje as horas, a pouco de tempo. Mãe Bichu Hurry, ele também está aqui. O que você pensa? A minha mãe me dizia, não é que eu não sou assim. Não é assim. Ela disse, não dê. Eu sou seu livre. Quando ela disse, não é tudo isso é claro, a minha beleza, eu estou com certeza por tudo isso, Por isso o programa é fevereiro, quando eles passam na minha vida. Éclatinho, ériguinho, chapulho e grátis. Porque o programa está na minha vida. O Deus, o Deus da minha vida. Aconteceu por um pequeno programa de convicção. Mas o senhor está ouvindo a mim que ele está na minha vida, em queira, 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 em queira. Em queira, 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 em queira. Por isso que o senhor está na minha vida eia, as a mangueu a gravado, era um pequeno, quando voltava, o senhor fez, os, agora, ele estava fevereiro. Aconteceu, mas não estou com a água. Mas como tem a sido mais ouviou. Mas tem um que é Deus prazer! Aleluia! Amém! A través de uma aliança! Que Deus me disse... Mãe Karim me disse... Papa... Est-ce que... É que... É que... É que... É que... É que... É que... Que Deus me sentiu... É que Deus me sentiu... É que Deus me sentiu... É que Deus me sentiu... Eu já te digo... Cabeça de uma verdade... Quero me daria a minha mal... Não... Eu vos diz... A parte da união... Ele me disse... É que eu vejo um dia... Essa união de Senhor... Também... Eu sempre me perguntava pra fazer uma pergunta. Eu disse que minha filha amada, eu era só. Eu disse que como você estava aqui? Nós disse que eu já estava aqui, Ele disse que eu fiz um bom então. Eu disse que ele estava no mercado. Agora eu disse que ele estava no mercado. Ele disse que ele estava aqui. Eu disse que ele estava no mercado. Amém. 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 Ele vai nos honrares. Ele vai nos honrares. Mas, você disse, quando o Senhor está no barco, o Senhor sabe para tudo. Ele vai nos carrega, mas não é para o barco. Ele vai nos honrares. Eu vou dizer, em toda a fonte, o Senhor vai nos honrares. Surtout nos sores. Ele vai nos honrares. Ele vai nos honrares. Ele vai nos honrares. Maidade jamais. Ele vai nos honrares. Ele vai nos honrares. O Senhor est mal. Ele vai nos honrares. E a 2000 ano-ый at1 an数oukviiii? Eu, beraí a provision, nartinternaval, noushing oudeá nyam. Eles se totalizam da campanha. Ele vai nos honrares, o que é nosso igreja, o que é nosso aliança é vencer a por sempre a joia e conta amém eu fui no meu paisagem espiritual em plusieurs, em plusieurs visions Mélissa, eu cria que um cria que era você eu cria que era o outro, que era Saintia eu cria que era pessoas e eu cria que eu me chubilé e eu lhe disse, wow, mas como e como o Senhor nos amouce eu fui no meu fome Senhor me maria que tu me montes ici mas reçois ma folie spirituelle j'ai pris pour un frère j'ai pris pour une soeur que tu sois honoré en cette année attendez, je dis au nom de Jésus c'est moi qui dis il a compris les prédictions de ses envoyés il a compris les paroles de ses serviteurs en la qualité de serviteur en la qualité de ministère je dis sur la vie amén 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 Eu sinto uma olhada das boas coisas. Um aconselho, porque não é mais nada mais nada mais nada. Como jamais ou não. E toda a mesma coisa que eu fiz, agora eu vou te ver com você. Com consciência, mas você vai ver o que o Senhor é capaz de fazer. Vamos lá com você. Vê com você. Vê com você. Eu vou fazer um passo em arrière para que a partir de aman, que todos nós possamos apoiar a possuir nosso tempo. O problema é que o Senhor é que nós possamos, é colaborar. A ser que a vida e a vida, nós somos ouvirmos. Aleluia. Isso me diz que o Senhor tem a sua parte na responsabilidade de batir e nós, nós, nós temos também a sua parte. Então, cada um deve compreender. Aleluia. 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 Cada um deve compreender o que ele deve realmente fazer. E como fazer para reniar, para ganhar o pari. A. 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 EDvens, A. 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 que expõe o sonho. Amém. Todos que sejam bem-vindos, não há toda a coragem. Ibo. Muiasco. Cedric Nunean, na última. Riga na minha direita. À extrema direita, eu cito Mélissa. Eu descendo até a encadrinha, que eu vi no front, nós temos a sala de, suave-me, rempli na vida. Tudo o que você faz da maneira que você está habilitada, é uma vez. Um dia, eu tive um avocat, a mamãe Lopéz não se souvém. Nós tínhamos, se eu bom memória ou bom subvenção, nós tínhamos a Minna. O que aconteceu com meu avocat? Quando nós começamos a falar com ele, nós lhe pedimos de fazer um contrato. Tudo o que eu tenho um avocat durante tantas horas, o avocat se tornou ele. Mas quando ele surgiu de pegar os estilos, a Comacaca, a Loni Mourou, nós não temos uma sala, mas é uma sala, agora a gente vai fazer um avocat. Agora, a gente vai fazer um avocat. O que é a minha vida? Porque eu tenho um avocat. Seu avocat, falando com eu não, 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 não. Seu avocat, eu falo com ela, eu falo com ela, eu falo com ela, ela tem uma intimidade, ela tem uma vida, ela tem uma vida. A boca, ela tem um problema. Mas para um avocat, o Mas praticamente sempre, isso começa a descer. Agora o perímetro científico. Aí, se começa a descer com fute. Aí ele fala, não é isso. Quando fute, ele fala, não, não. Você vai te lembrar, ele perguntou sobre o quê? 500 dólares. Você vai falar de uma cena. Ele vai falar, é? Está bom? Os irmãos, os irmãos, todo o mundo, na administração, em termos de colaboradores. O Brasil, quando a realização, tem que fazer uma colaboração com a confiança. E o povo já nãoêm, os irmãos, acrossível 1. Os irmãos nos개, nos기가 como astop, evil 11. Os irmãos dores vouras para mim. Sim, não faz por mais alguns índ lugares da praia. A própria própria célulação é o óbvio da çalışão se funciona? Sim. Mas só, tudo isso que você faz com que a gente tem que isso, que é uma mulher que eu quero dizer, que eu quero dizer, mesmo que a gente tem que ativar a batir, você é só uma colaboração com ele, porque a gente tem que fazer um ato. Por que não tem a ninguém? Porque nós fazemos um ato em ação. Mas se você tem uma place onde tem uma cidade, onde tem uma cidade, onde tem uma cidade, onde tem uma igreja. Eu preio para uma igreja, essa igreja. Eu digo isso. Então, seja ouvir a palavra que fique na vida. Assim como a palavra de Deus, pois estamos já novas nessa vida. Isso é para Jesus. Todos os lados que estamos vivendo, Nadie está na vida, onde está Sr. Número que a LETÎO. Em queira. É como eu me dito na vida. Eu faço amor na lua e praia. Não é que você está em uma igreja. Não é que você está em uma igreja, Sem horror quando eu estou me fazendo uma igreja de vendedor em igreja. Por isso que eu não me pegue para mim, não é que eu. Por isso que eu conheço o mistério das colaboradores, não tenho a me blagueir em igreja. Se você está em blagueir, vai procurar um tomuctu que será um período de desonc a ele lá-bas cet enfant veio aqui para se compreender ele me valeu de tantas priões e há pessoas lá que vão insultar a igreja e assim não como não eu 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 não vou não, eu não vou, eu não vou, eu não vou, eu não vou. Você tem que dizer? Mesmo que eu me depo, eu não vou, eu vou te dar uma. Se você não me ouvir, nós estamos lá, nós estamos lá. A colaboração é quando você está dando uma colaboração, você está me ouvindo. Você tem que dizer uma colaboração que você está tendo, O nome da cinturina, que é o nome da cinturina, que você está pensando em impostos. não se senta a escurrida, não se senta a escurrida, não se senta a escurrida, não se senta a escurrida. Mikaê de Mohanê, um filho que eu nunca respeito nessa igreja, mais antes da semana passada, ele não se senta a escurrida, O que é 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 . . . . . . O Senhor me disse que eu deixe, que eu não me faça. Até para você que eu lhe acesse, mas para mim, eu disse, deixe-me. Não deixe-me. Não deixe-me. Não deixe-me. Não deixe-me. Não deixe-me. Só vài Jesus que já fiz no entorno com os bíblicos que já fiz ele, isso que entra sábado com Jesus, e não deixe-me. E não deixe-me. Não deixe-me de fora para mim. Quando ele nos capitais não estiver com medo, Mas quando eles estão na casa, eles estão me colocando. E há muitos aparelhos. Quando eles estão me colocando, eles estão me colocando. Oh! Para fazer os actos. A Bíblia não é para a condensão. O que significa condensão? O que significa condensão? Isso significa que é assim. É para a couleur. E o que nós não vemos, o que nós vemos será conhecido. Então, eu estava me colocando. Quando eu me fico com certeza. Eu estou sem corrigir, para a minha mãe mesmo. Eu falei, até meu país! Eu disse, já me falava. Você disse meninas em flatulenta, eu não me deixava no igreja. Não faz isso. Eu estava tentando de ficar! Então, eles estão! Eles estão me desencando, eu. As igrejas, Deus está fazendoゲis. Ele está esquecendo, Eles e iam al aparecer no templo entre 5 e 40 nós chegará em taxas de por quê? Mas vagabondes. Énimo que todos ossoberem o Colômbune do Armaria, Qual é o Conáquista do Armaria? Qual é o colômbio de Armaria? O Colômbi, o Colômbi Abdelà, 40 dias. O Colômbi Abdelà, em Israel, El Abdelà tem 400 pessoas. 4500 pessoas desciais, sem compter as forças. O Colômbi Abdelà, na Almaria, Ésta tem 800 mil! Por favor, o Colômbi Abdelà! O Colômbi, abdelà, a Bagusta do Armaria? 2 2 2 2 2 4 5 6 6 7 7 8 9 9 10 11 12 12 13 14 14 15 15 15 16 20 21 22 22 23 3 de um ano, 6 de um ano, 4 de um ano, 4 de um ano, 4 de um ano. O que é não é deus abençambos? O que é que acontece? Então, você vai colaborar com quem vai nos atos? A primeira parte de hoje, a disciplinar seus atos, seus atos. A primeira parte de hoje, a disciplinar seus atos, seus atos, seus atos, seus atos, seus atos. A primeira parte de hoje, a disciplinar seus atos. A primeira parte de hoje será, o 6 a, 7 a, 6 a, 10 a, 12 a, 12 a, 13. Não sei o meu pai, mas ele sabe que é hoje que eu compreendi que tu me amei por rir. Combien são os atos que tu lhes as posados? Mas todos os dias que a igreja diz que Deus te abençoe, Deus te abençoe. Como? 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 Não tem três pequenas coisas, meus rapidos e meus filhos, Sa colaboração é o primeiro momento que essa complexa. A parte da colaboração visse as estação, a colaboração, também a colaboração dos homens, unidade política, para falar da colaboração, tem que haverá assemblagem, tem que haverá comunidade, escutem-me, meus filhos e filhos, e retirar a permanência dos homens, a colaboração dos homens, e não fazer a colaboração dos homens e filhos e filhos, ... ... O que é 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 Eu tenho tudo o meu coração. Eu tenho tudo o meu coração. Agora, o que me impactou? Quando eu ensinei, eu não vou fazer isso. Agora, quando eu me ensinei, eu não vou fazer isso. Agora, eu não vou fazer isso. Agora, eu não vou fazer isso. Agora, eu não vou fazer isso. E o que é isso? Agora, você não sabe o que acontece? Isso é já a ruptura da violência, da comunidade. Eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso. Você vai estar com essa história por um mês, dois, três anos. Agora, eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso. Então, eu não vou fazer isso. Agora, eu não vou fazer isso. O que é que eu fiz isso? Nós utilizamos uma canção que nós chamamos de pastor que eu sou eu que eu não tenho uma canção. Eu tenho o seu coração. Eu tenho um mensagem. Você não está deixando o meu coração. para que a gente abrira Aleluia Como eu não sou curadoras como a Posse Eglise decidido? Ê... Eclise Ê... Eclise Boça na boca e ressocila Marquinha de Deus O suficulto de Pedro é Motor Óvalo em ninguém Marquinha a gentileira Leca Há já um problema com a unidade, Nicolás! E a unidade, não! A partir do que eu digo, que há uma unidade de conflito sobre a unidade. Como é conforme? Nicolás, quem te diz que todos os dias? Como é que você fala? 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 Ah! É a Wakeick! Do el στη história! Estando pra você falar? Que você fala-da! Estando pra você! K 끼sty! Meu! Nãe l children bakalım o mundo! A Bispo! Então, o jornalista, deixa-se apontar para poder chegar em Monsélu a Bahio ou não. Então, a gente vai virar uma mãe de grande criança. Eu falei, não é que vocês não fazem a minha mãe. Essa é a ela a vontade. Essa é a a minha mãe. E nos podemos ler a um colôço de cat. Eles são imunos. e eu disse! Deus meu Pai todos os filhos que tu me deu foi a manifestado eu disse que Jesus está nos conversando a manifestado na língua a signora o teu filho o meu Pai na chão eu disse! Deus meu Pai for Eu estou com o meu filho que você está comendo minha mão. Você está comendo o meu filho? 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 Mas qual é o problema agora? Quando o pastor começa a pedir, por que você comece a essa equipe? Você está comendo o meu filho, mas comendo isso, o meu filho? Você está comendo o meu filho? Você está comendo o meu filho? A verdadeira da minha mãe. Eu estou comendo o amor. Eu não tenho um problema para o amor. Eu tenho um problema para o amor, um problema para ser caro, um problema para ser fracas. E eu não tenho. Assim como a minha mãe dentro das mulheres, Eu estou comendo o meu filho. Você tem que ir para quando, eu não menos quem. Eu tenho que ir. O que é o que você lua? O que você lua? O que você lua? O que você lua? Que ela gêne cita de ela. Venha-me! Nós temos uma filha que tem uma filha que tem uma filha, ela se chama Philo. Ela vive na França. Fré, Seu. Cet filho, não, por isso é muito difícil, não? A onde ficou-t-il de uma certa acessão de graça e a uma mulher? Estes pessoas estão a suer essa mulher, gente? Mas a ela mostra o que há a sua mulher, o que tem uma mulher que tem uma mulher que tem. Que você tem uma mulher que tem uma mulher que tem um desques? Jemmy, mãe de Brasileira, está uma mulher que tem um irmão. Ah, como e uma mulher que tem uma mulher que tem um ser chamado de papá de mim? É uma mulher que tem um telefone. O telefone não vai fazer a filóminas. Você vai ganhar um pouco. Vai ter que ver o que o papá vem na parte de telefonia. Ele vai ter que me mandar. Fica, eu não vou ficar. Aí, eu não vou ficar com a mão. Se eu não vou ficar com a mão de dor. Fica, eu não vou ficar com a filóminas. 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 Então, o que o diabo deve fazer, é que é a dimensão da confiança que eu ensinei. Então, não importa como você vai dizer, todas as coisas que eu ensinei, ele vai dizer que meu espírito está com você. Aleluia! Eu vi no país, eu vi na minha vida escondida. Eu vi sua família pôr, porque o papá é só o seu filho. Vocês estão vendo? Eu vou fazer a piqueira. Eu vou fazer a piqueira a sua própria vida. Eu vou fazer a piqueira. Eu vou fazer a piqueira, eu vou ignorar. E aí... Eu já me chamava... E aí, ele falou sobre isso. ... Na mão de mim, mas eu falava... Agora, eu disse... Eu parava com o filho. Porque todo o que eu lhe disse... Que isso é mais grave... Não é muito grave... . 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 Como você fala, o que é que você faz a uma família de estes passadas por um mentão, fica meio que se o problema em que você vai começar com a sua donna. Para ser uma comunidade direta. e agora como é criativo eu acredito por exemplo todo o mundo é o que quer o que vai a priado no bispo esse 4 dias no bengu bapanguas no bengu bapanguas no benguas no benguas no benguas só que o o o mas a vi dois já o a você a o o que é bom sangue, mas simbola, sangue está a plia do conto na sua vida, as vezes são mais jovens o homem do que a mãe, mas a mãe diz o homem do que a mamãe de sangue, e o que é o que é, não é que tem legal, que isso é pra mim de moral, o que você pensa pela faculdade e diz o que é Jesus? Jesus disse, o que é Jesus disse? Ele disse que ele deixou, ele disse que ele deixou de ser assim, A chute. porque ela não tem nada, mas não tem nada! Porque eu depois o outro falo, também, não que pai, não de nada, mas não tem nada, mas não tem nada, Eu nunca sou de Jaime. E a gente sabe quem não viu. Eu não sei. Eu sei que ele está na igreja, Quem não viu o meu irmão tem na igreja. Quem disse ele? Ele disse que tem um milho em que eu não gostei. ...Tia por 6 anos. Eu não sou de ninguém que eu tenho. Eu vejo que, como eu já sei, há alguns pontos que estão acontecendo aqui no local, mas não se confundem que eles falam e não se confundem. Eles disseram o mundo como o mestre do mundo da cidade. Vocês disseram que eles disseram que eles falam que eles falam. A conta que eles disseram que é o mundo não faz o mundo, mas o mundo não é. Ele não é conveniável para o nosso mundo. É isso! Isso é desgracidade. Se você quer viver a comunidade com Deus, sache-tê-se que não existe uma comunidade sem o amor. Você continuou com essa de novo. Deus te abençoe. Obrigado.